Galera, quem tiver descendo sentido em Patinga ou em Patinga, Belo Horizonte, perto do Siribi aqui, ó, não passa Levantou, 381, pode esquecer, tá? Não sei quantos dias que vai ficar parado, não Na entrada do Siribi E tá rolando devagarzinho a terrinha ali, ó Eu vou vazar porque... Esse tem que tá com cara que vai ficar igual... Capitólio, só uma terrinha rolando lá, ó Só avisando Quem ficar aí, tudo de bom, tá? Pessoal, bom dia, 14 de 1 aí, 2022 11 horas da manhã Restaurante Siribi Tudo parado, viu? Desbarrancou aí, ó A pista cedeu Passa nada Passa nada, viu? Descendo aí, justamente agora Ó Tudo parado Ó Pegar ali caindo, ó Tá vendo? Lá vai descendo o barranco aí A pista tá aí, ó Fechado